O reino do céu, meu pastor, que vai estar com o ministro da palavra de hoje, para a nossa vida e para a vida de Deus. Tem glória em Deus aí ou não tem glória? Amém! Com a permissão do dirigente, do pastor, eu queria que a igreja se colocasse de pé, amém? Adorar a Deus comigo. Aleluia! Diga para o teu irmão, em todo o tempo, seja alvo masca neve e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Tem glória em Deus aí ou não tem glória? Diga para o teu irmão, em todo o tempo, seja alvo masca neve e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo de alegria para ti. Passou até um sorriso aí ou não tem glória? Eita mistério! Eita mistério! Eita! Eita mistério! Eita! Eita mistério! Eita mistério! Ele vai te abençoar Ele vai, ele vai Ele vai te restaurar Mas ele vai te abençoar Ele vai, ele vai Ele vai te restaurar Essa é a dor Ficaöm pela vitória Investecendo a glória Com o anjão Arra-la-la-la-te Não arraste você Invexe o te paths Abra a tua ve-la Egyptians Essa é a dor Fica tua vitória Investecendo a glória Com o anjão Arra-la-la-te Me yêu Existe o te paths Abra a tua ve-la 솔직히 Invexe o teento Jesus Jesus, adorei do céu Jesus, adorei do céu Nunca pegar peleja Nunca se batalhar Ele vencer A serpente Tem hora da raça E a nação E a cena de poder Toda glória A gente só nasceu Toda glória Amigo dos vales E o rei A estrada morra Ele é o rei E o rei A estrada morra Jesus, Jesus Onde responde agora? Se eu estou dentro Se eu estou de fora Jesus, Jesus Onde responde agora? Se eu estou dentro Se eu esconde o mar Mas eu falo do bichão, me coloca agora 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 Glória, 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 glória Oh, Jesus, Jesus, não me responde a maltrá Se eu me chover, eu estou de morar Jesus, Jesus, não me responde agora Se eu me chover, eu estou de morar Passa o canão do bichão, eu estou de morar Passa o canão do bichão, eu estou de morar Passa o canão do bichão, eu estou de morar Passa o canão do bichão, eu estou de morar Vai, vai, vai Desceu, desceu, é muito bonito